Música Começando o jogo das mamães aqui na escolinha gipciense A escolinha do professor Gonzaga A escolinha do professor Gonzaga É pessoal, aqui é desse jeito Música 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 Saiu a bola Música Saiu a bola mais uma vez Eita Movimento aqui é bom pessoal Vem pra cá, vem assistir esse jogaço aqui Que tem nas Tardinhas aqui Na escolinha gipciense Música 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 vem pra cá, já tem pra cá, já tem que conhecer aqui essa quadra, esse campo e esse pessoal que se encontra aqui aqui nessa ótima escola egípcia do professor Gonzaga, aqui na nossa São José do Egito fica localizado aqui no sítio Felipe, após o bairro Itiranga e saída para o retiro o bairro Itiranga o bairro Itiranga o bairro Itiranga na trave quase mais um gol, por enquanto está 2 a 0 pessoal o bairro Itiranga então pessoal, não estou falando aqui o nome dos times, porque é só o pessoal da escolinha egípcia, então não tem como falar, é tal time e tal time, entendeu? é só o pessoal aqui, as mamães dos alunos da escolinha egípcia, a escolinha do professor Gonzaga, então ele inventou, projetou esse jogo das mamães aqui só para depois, após o jogo das mães, aí os filhos, as criançadas de pessoas vão começar a começar a jogar pois não estou falando aqui, é tal time ou tal team, porque é tudo da escolinha egipcia, para que não fica muito estranho sem falar o nome dos times É isso Para que vocês todos entendam Mas muito bom estar sempre assistindo Sempre muito bom estar assistindo A esses jogos das mamães Aqui da escolinha egípcia Já vai bater mais um Lateral aqui Vamos lá Obrigado.